Aleluia! Se você sabe esse louvor, cante com a gente Dizendo que Ele é soberano sobre terra e céu Aleluia! Ele é absoluto Aleluia! Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe Acontece Tu sabes Muito bem Tu és tremendo Tu és soberano Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Absoluto Tudo que existe Tudo que existe Acontece Comigo também Comigo também E este amor Portas Comigo também E este amor Tão grande Tão grande Eleva-me Amarra-me E a ti Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia aquele que é soberano sobre terra e céu! Aleluia aquele que tem cuidado de cada um de nós! Aplauda ao Senhor